tem quatro avós e continua dobrando, não é? Porque você tem dois pais, quatro avós, oito bisavós, dezesseis trisavós e trinta e dois tataravós. Isso significa que se eu for fazer uma árvore familiar que volta atrás cinco gerações, eu teria que ter um pedaço de papel largo o suficiente para ter no topo trinta e dois nomes de pessoas, não teria? Porque isso é o número de ancestrais que eu terei diretamente naquela geração. Agora, se eu fosse a sexta geração, meu papel teria de ser duas vezes maior, porque agora eu terei que ter 64 espaços para preencher com nomes, certo? O que acontece, no entanto, é que à medida em que voltamos atrás, esse número se torna realmente grande. Agora, para saber como esse gráfico funciona, precisamos saber qual é o tempo médio de uma geração. Quanto dura, em média, uma geração? Bem, dizem que são uns 20 a 25 anos. Ok. Agora, a geração não tem nada a ver com o tempo de vida. Por exemplo, minha mãe tinha 30 anos quando eu nasci. As mulheres, geralmente, têm filho entre as idades de 20 e 40. Assim, vamos simplesmente tomar 30 como uma média. 30 é um número bonito, redondo, e 30 é um número bastante conservador para esse cálculo. Então, uma geração dura 30 anos, significando que alguém tem um filho aos 30, que também tem um aos 30, que também tem um aos 30, que não tem nada a ver com o tempo de vida. Então, isso significa que, se voltarmos atrás 10 gerações, isso são 300 anos, certo? Então, vamos simplesmente arredondar e dizer que, se voltarmos na nossa árvore familiar por 10 gerações, vamos estar em torno do ano 1700. Agora, como nossa árvore familiar está ficando mais larga, se quisermos fazer uma árvore familiar completa, mostrando todos os nossos ancestrais até a décima geração, teríamos que ter uma folha de papel que fosse larga o suficiente para conter 1024 lacunas. Porque, 10 gerações atrás, haverá 1024 pessoas das quais somos descendentes diretos. Agora, eis o que eu notei quando eu fiz a minha árvore familiar. Quando eu voltei atrás 10 gerações, vocês sabem o que eu comecei a notar? Essas não são mais pessoas únicas, porque aconteceram alguns intercasamentos naqueles 300 anos que se realizaram sem serem conhecidos. Vamos voltar atrás 20 gerações. Então, agora estamos em torno do ano 1400. Bem, se eu quisesse ter uma árvore familiar completa, eu teria de ter uma folha de papel que pudesse acomodar 1.048.576 nomes. Essa é uma folha de papel bastante grande. Então, desde o ano 1400, se eu fosse rastrear todos os meus ancestrais, isto é, se eu quisesse falar para vocês quem são todos os meus ancestrais desde 1400, eu teria de mostrar a vocês uma árvore familiar que somente no topo teria 1 milhão e tantas pessoas. Somente no topo, sem contar tudo mais que viria aí embaixo. Se eu tivesse de voltar atrás 30 gerações, agora eu estou apenas no ano 1100. Eu não estou ainda nem mesmo perto do tempo de Cristo, estou? Não. Se eu fosse recuar ao ano 1100, 30 gerações, eu teria 1 bilhão, 73 milhões, 741 mil e 824 ancestrais naquela geração. Agora ouça, eles não são todos distintos. Quando eu fiz a minha genealogia, eu encontrei essa parente. Ela era a minha décima tataravó por um lado e minha um décima tataravó por outro, porque as pessoas se casam com seus quintos e sextos primos sem saber disso, obviamente. Entende o que eu digo? Então, há um monte de repetições acontecendo, certo? Sabe o que isso mostra? Que um monte de gente está descendendo das mesmas pessoas. Não pode funcionar sem intercasamento. É impossível não haver, por causa desses números. O ano ao qual a gente realmente gostaria de retroceder não é 1100. Vamos recuar até o ano 70 d.C., pois 70 d.C. foi quando todos os judeus se espalharam. Agora, quando você diz espalhados por todo o mundo, você diz no sentido mais literal? Quer dizer, todas as nações? Sim, no sentido mais literal. Se fôssemos voltar até 70 d.C., e se fôssemos ter uma árvore familiar que mostrasse todos os ancestrais em 70 d.C., e como eles estão ligados, Aquela linha do topo teria 18 quintilhões, 446 quatro trilhões, 744 trilhões de nomes de 70 d.C. Agora, quem acha que havia 18 quintilhões, 446 quatro trilhões, 744 trilhões de pessoas vivendo no tempo de Cristo? Ou imediatamente após? Não. De fato, a população aproximada daquele tempo era 200 milhões de pessoas. Desses 200 milhões, vamos simplesmente chamar 7 ou 8 milhões judeus. Você diz, eu não gosto desse número, esse número não vai importar no minuto. Ok? Então, vamos simplesmente dizer 7 ou 8 milhões, ok? Assim, se havia 200 milhões de pessoas na Terra no tempo da destruição do templo, e cerca de 7 ou 8 milhões deles são judeus, isso significa que se eu tenho um ancestral daquela era, existe uma chance de 1 em 27 de que ele fosse de Israel. Então, pense sobre isso. O que aconteceria se eu comprasse um bilhete de loteria, as chances daquele bilhete ser vencedor fossem de 1 em 27? Porque esse é o bilhete vencedor que diz, Você é judeu? Você é do povo escolhido? Você é de Israel? Você é um israelita de fato? Eu tenho 1 em 27 chances. Você diz, ah, pastorano, se você tem 1 chance em 27, provavelmente não sairá premiado, pois tem 26 chances de perder. Ok, e se eu comprar 18 quintilhões de bilhetes? Você acha que eu vou ganhar? Deixe-me perguntar isso. Quantas vezes eu tenho que acertar para ser descendente de Abraão? Quantas vezes eu tenho que acertar para ser descendente de Israel? Você diz, você sabe, eu sou negro, sou da África, você sabe. Como posso ter ligação com Abraão? Pare e pense sobre isso. Pense sobre os filhos de Israel. Você sabe, um dos filhos de Israel, José, Adivinha de onde era a sua esposa? Egito. A esposa de José era do Egito. Era egípcia. A esposa de Moisés era etíope. Sua segunda esposa era etíope. Então a gente já vê, mesmo nos dias da Bíblia, intermistura com a África. Intermistura com os filhos de Cam. Quer dizer, pense nisso. As tribos de Efraim e Manassés eram metade de Cam e metade de Israel. Porque o filho de Israel, José, se casou com uma mulher egípcia, que era de Cam. Então todos os Efraimitas e Manassemitas são descendentes de Cam. E não só isso. Sempre através da história você teve todo tipo de mercadores, de missionários, conquistadores. E mesmo pense num império mongol que se expandiu por todo o mundo. Eles conquistaram a China, eles conquistaram o Japão, eles conquistaram a Coreia. Todos os navios que navegavam iam para aqui, para ali, para toda a parte. Você tem que ter apenas um ancestral. Dentro dos seus milhões e milhões de ancestrais, você tem apenas que ter um que descende de Israel. E você é hoje um descendente direto de Israel. Você senta aí e diz, ó, eu sou uma pessoa puramente branca, ou eu sou puramente asiático, ou eu sou puramente africano. Não, você não é. Ninguém é. As pessoas têm se casado e intercasado por milhares de anos. Então, você não pode ter nenhuma população pura? Sabe o quê? A Bíblia está certa quando diz são os todos de um sangue. Mesmo populações que a gente pensa, essa tem que ser 100%, não são 100%. Não existe nenhuma 100%. Você pode sentar aí e ter sua genealogia interminável, não será sequer exata, porque você sabe o que você não pode dizer a partir de uma genealogia? Alguém que cometeu a dutéria e disse para o seu marido, esse é seu filho. E não é. Você sabe, as pessoas fazem sua genealogia e como que tomam tudo ali como evangélico. Quando em realidade, pode haver como você eufemisticamente chama, evento de não paternidade. Existe um índice de não paternidade estimado em 5% por geração. De modo que se você retroceder 20 gerações, provavelmente terá um evento de não paternidade. Essa é a maneira suave de dizer. E se você considerar que uma geração tem 20 e 25 anos, isso significa que em 500 anos você deve ter naquela linha genealógica um evento de não paternidade. Cada 500 anos? Em uma única linha. Em uma só linha? Em uma só linha. Mas quantas linhas a gente tem? Então, na verdade, alguém que traçasse sua genealogia não poderia dizer eu sei como um fato, eu sei toda a história porque estou olhando essa genealogia, porque o teste do DNA irá revelar mais. O DNA não mente. As pessoas mentem. O DNA não mente. Então, a pessoa poderia dizer Sou judeu. Não sou judeu. Exato. Mas o DNA? Certo. O DNA não tem uma agenda. As pessoas têm uma agenda. As pessoas têm motivo para mentir. E também podem simplesmente não saber a verdade. O que é possível também. Mas nem que eles estejam mentindo. Apenas estão equivocados. Não. Eles estariam apenas passando adiante informação equivocada. Um em cada 15 americanos ou é adotado ou tem um dos pais que é adotado. Esse é um número bastante grande. Sem dúvida. Quer dizer, quem é que pode informar todos os parentes na sua linhagem que foram adotados? Ah, sim. Meus ancestrais 300 anos atrás foram adotados. Você não vai lembrar disso? Então, existem adoções, existem infidelidades, existem viajantes, existem conquistadores, mercadores, missionários. pessoas diferentes têm diferentes coisas que eles querem esconder. Então, eles só vão contar para você o que eles querem que você ouça. Não importa de onde você é, pessoal. Deus diz. Você sabe por que Deus diz para evitar isso? Porque machuca sua mente só de pensar nesses números. Quero dizer, esses números queimam os miólogos. Ele disse simplesmente evitem isso. evitem genealogias. Você sabe, eles trazem questões. Quero dizer, isso faz você se sentir realmente seguro acerca da sua nacionalidade agora? Não. Levanta um monte de questões. Então, o que você pensa de alguém que procura um laboratório de DNA, põe seu DNA para ser testado, eles voltam e dizem você sabe, você tem esses ancestrais judeus. Quer dizer, não tem nada contra. Você aceitaria isso? Naturalmente. É tão possível porque eles ficaram tão espalhados. Eu nunca os contestaria. O diretor deste filme, Paul Wittenberg e eu, somos apenas um par de caras brancos e nunca nos disseram se éramos judeus ou tínhamos ancestrais judeus. Nós vamos lá fazer nosso teste de DNA e pesquisar esses fatos. Comparamos seu perfil de DNA com mais de 400 grupos populacionais no mundo todo e apresentamos os 50 principais. E para DNA de ancestrais não precisamos de impressões digitais. Não é um documento legal, de modo que isso é tudo que precisamos, o swab e o nome. Esses seguirão à noite. Os resultados devem chegar em três ou quatro semanas. Algumas semanas depois, Paul e eu recebemos os resultados e exatamente como disseram, somos uma mistura de um monte de nacionalidades. tínhamos de tudo, desde árabe a brasileiro, americano a nativo e havia um monte de coisas lá que foram uma grande surpresa. E, como esperado, quando olhamos para nossos ancestrais longínquos que vão além dos 50 do topo, ambos tínhamos marcadores para DNA judeu. Então, eu decidi ter o DNA da minha avó testado para ver se judeu consta entre os seus 50 do topo. Nós testamos a minha avó, ela tem 94 anos, então, queríamos fazer a coleta enquanto ela ainda está conosco. Ah, sim, isso é muito importante. Então, fizemos isso. Muito bem, os resultados da avó chegaram, vamos verificá-lo. Certo, vamos ver logo os seus 50 do topo. Número 1, judeu asquenaze. Número 1. Fala sério. Então, isso explica por que estava nos meus ancestrais longínquos, porque é a número 1 das 50 nacionalidades dela. E o resultado número 1 dela foi judia asquenaze húngara, quer dizer, então, o resultado número 1 dela foi judia asquenaze. Uau! Bem, com consultores de DNA, você sabe, temos feito isso por muitos e muitos anos. E não tenho visto isso com tanta frequência. Mas você sabe, cada relatório é único. As pessoas vão como, oh, provavelmente é muito geral. Não, todo mundo é muito singular. Eu não sei quando eu ouvi número 1, asquenaze. Então, isso é... quer dizer, talvez 3 ou 5 vezes. Então, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Isso é muito raro. Então, se o DNA da minha avó tem número 1, asquenaze, haveria alguma dúvida de que ela é judia asquenaze? Não. Isso é a minha avó. Isso faz de mim o quê? Que você é judeu. Então, eu sou judeu. Você não precisa aceitar a religião. Certo, eu digo étnicamente. Poderia. Etnicamente, você é. Se você... Ou seja lá, o que você vai fazer com isso? É realmente isso a que tudo se reduz?